Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers Galera, trazendo mais um jogo aqui, esse que foi oferecido pela produtora, fiquei muito feliz Eu tinha comprado ele na promoção que teve de final de ano, na Epic, não tinha começado a jogar ainda Aí eu até ia pedir esse jogo para a produtora, para o Kimmeira Mas eu falei, pô, já tem, né? Daqui a pouco eu falo assim, o vídeo eu acabei ganhando Se os caras não ofereceram, eu queria fazer vídeo, putz, eu amei esse jogo, a todo o joguinho de administração Então, como que vão aqui, cara? Estou louco para jogar esse Startup Panic Eu acho que ele pegou até o meu save, que estava no outro Não, eu não sei, mas não... 100% Ainda tem o Brasil Gente, não sou que calor é esse? Pelo amor de Deus Galera, joguinho simples de administração, não é caro, ele é bem divertido, ele está saindo agora dia 22 na Steam A ideia básica dele é você criar uma startup e administrar ela, sempre com esse bom humor, que eu acho muito legal Tem um jogo que eu amo nesse estilo, eu não trouxe vídeo no canal, também comprei ele muito antes de fazer o canal Que é o Game Dev Tycoon, acho que é o nome, cara, fantástico, nossa, passei horas e horas e dias naquele jogo Começou aqui no quarto do cara, tem 4 mil dólares no bolso, está feliz, está feliz, é bom Cara, quem lembra desse aqui, o assistente do office Você deve reconhecer no emprego antigo, mas não custa nada me apresentar, meu nome é Snip, James Snip Nos últimos anos eu trabalhei por uma enorme corporação muito famosa e agora eles me substituíram por uma moça mais jovem, inteligente e sexo Chamada Cortana, espera Talvez seja melhor não mencionar o nome dela, já foi Enfim, agora estou trabalhando com o Freelance, ajudando startups novas a conquistar seus sonhos Cara, que genial, velho, usando o pipizinho, quanto que eu tente pagar Faz parte dos meus princípios, não aceitar nenhum centavo dos meus clientes Faz um cafezinho, em vez de quando seria ótimo Cara, que genial Eu tenho acordo com o desenvolvedor do jogo, dizendo que eu vou fornecer serviço grátis para as startups em troca de lugar no jogo Agora você escolheu o nome para a sua startup, mas as pessoas não vão usar o seu aplicativo só pelo nome Fato Você precisa desenvolver um recurso para atrair pessoas para o seu app Tem que botar o recurso no painel à esquerda, tá? É um tutorial, né galera, com Snip Beleza, temos um novo objetivo adicionado Aqui, o recurso Puta, olha como é bom o jogo em português, né galera? Escolhe um novo recurso para o desenvolvedor, recurso complexo para os meus funcionários Tá Tá, vamos criar um site primeiro, boa Sem desconto, escolhe esses meus funcionários Como eu trabalho, por enquanto só tenho Fica atentamente com os meus funcionários recomendados Tá, isso aqui quando tiver maiorzinha, né, como você vai vendo aqui embaixo Apesar que vocês não conseguem o meu mouse, né Esqueci de pôr para gravar o mouse Tá, vamos que vamos Fica muito recomendado os dois Eu vi hoje 18 dias fazer uns 560 dólares de custar, né Isso aqui é caro, mano Escolhe as prioridades para esse recurso Pô, tá igualzinho o Game Devs, tá aqui, cara A gente tem que ter tecnologia A usabilidade dele tem que ser boa E estética tem que chamar atenção para a galera que está no site Aqui e aqui Desenvolta Clique aqui para mostrar os seus objetivos atuais Criar uma página inicial Tá criando, ó Tá trabalhando em casa, é isso aí, mano O que eu quero jogar também é que é o Youtubers Life, galera Como que é Esse é real Cara, hoje já está um calor absurdo aí, esse computador Você está gravando, já está rodando algo pesado Começou o desboff quente para fora O meu quarto fica lá, parece uma sal, né O processador Kint, eu esqueci O uns FX, era Kint, né Na época que eu tinha o Rising, parecia um ar condicionado Anota, minha página ficou pronta E aí Só a usabilidade para falar Ó, 9.6 a nota Faça com o Roberto sem criança E o seu suspeito vai falar Eu sou ladrão, né Vamos lá, o site do site do Y Eu sou ladrão E aí Vai render 11 dólares e 7 por mil usuários Cara, tá bom, hein Já vai ganhar mais um canal que não ganha nada ainda E a manutenção daí está baixa Beleza, consegui hoje Então vamos tirar o que é a próxima meta Desenvolva recursos e receba pontos Você pode começar a realizar Se você quiser Características Ele é bem, ele é bem de tático, né Diferente do outro jogo que eu trouxe para vocês É que é bem mais complicado Vamos lá Opa Parabéns Você criou o seu primeiro recurso Essa é a sua página inicial Mas ela é o rosto da sua startup, é verdade Você vai ganhar muito duro Essa é a sua própria página inicial E aí Tente fazer outros recursos Para o valor do seu site rolar Ai, mas não é coisa Observe que alguns recursos Gero mais rira do que outros Sempre tem que desenvolver Esse primeiro recurso na que está Características A loja da Inglaterra A loja da Inglaterra A loja da Inglaterra A loja da Inglaterra Ah, está tipo uma árvore de De Desmovemento, né galera Não precisa De Desmovemento, né galera A loja da Inglaterra A loja da Inglaterra A loja da Inglaterra É que sacanagem Essa aqui que é A custa da Mopila A gente vai Tendo A loja da Inglaterra A gente vai começar Ainda não tem o escritório Mas vamos lá Vamos lá, aproveitar um recurso para o site Tem os recomendados dois, custo de desenvolvimento de 600 dólares, renda para os usuários, tá? Beleza Então vamos lá Ó, tem tipo um caminho aqui, que legal Esse aqui, né? Registro, fez o arrom e agora o registro Esse é só eu, porque não tem mais ninguém em empresa Cara, aqui tem que ter bastante tecnologia A usabilidade dele tem que ser fácil também E a estética legalzinha Pronto, acho que aqui ficou legal Tá certo, pode característica e eu ganho de compensa Criei quadro novos recursos para a sua startup Tô criando o primeiro ainda, né? Acho que vou pegar Não dá pra enfileirar A gente usa aqui, ó, os seus próximos Tá um por um, porque eu não trabalho sozinho, né? Vamos lá ver isso Cara, que joguinho legal, galera Esse é um vídeo que vai ficar mais longo, né? Pra vocês verem bem o gameplay dele Mas vale a pena Se eu não me engano, galera, na época ele tá 34 reais mais ou menos Mas acho que não sei se tem o preço que a gente vai ver na Steam no final Mas acho que é 34 reais mais ou menos o preço Não é muito estourado Ainda não tem pra consoles, galera Não tem pra PC, mas hiper mega leve Beleza, ficou pronto Deixa eu usar a habilidade com 5,5, cara Se o site fosse um cavalo, teria que ser sacrificado Se eu fosse um cavalo, tivesse como um curateiro Nossa, cara, ele gastou o meu site, mano Isso que é uma usabilidade boa Não, não, eu ainda tô com o outro lado de estético Não, é de mim quem é? André? Como anda, nosso nome pro meu cunhado aí? Deixa eu ver se eu fosse informatório Ih, cara, é aquele amigo Playboy, tá ligado? Se não, vocês trabalhavam numa empresa grande de SCA agora Maravilha, parabéns que eu posso fazer pra vocês Minha empresa, por ser uma análise de sistemas Eu lembrei que você era um velho verdadeiro E estaria de forma Não, cara, eu vou fazer uma startup, fio Vaza? Foi mal, cara Mas achei que tinha que ir pra mim Mas é que eu acabei de abrir uma startup Exatamente, sério Você sabia que só 1 entre 10 startups Sobrevê Só 5% de ovos por 5 meses São 3% mas quem está lutando Ah é boa, tem que ser otimista Você sabe que vai trabalhar muitas horas Mas que a maioria das pessoas Fora que você não tem muitas Suas habilidades, você não tem a melhor sua vida Não esquece do salário ruim Que eu vou ter também, mas criar uma startup É uma coisa que eu quero fazer, eu gosto de liberdade De dar contas de sociais, boa Boa, entendo, boa sorte para a sua startup Vaza daqui A gente tem que criar os recursos Agora vai ser mais 4 Mais 3 Então vamos melhorar a usabilidade Ah, não sei o texto, então tem que ter tecnologia Usabilidade Bastante estética Estética, né Porque é Mas espero que eu esteja certa agora Porque A gente não tem que ter muita tecnologia No anúncio Espero que eu esteja correta A minha visão aqui De CEO de uma startup Olha, já tem um usuário Aê, galera É igual o meu canal Crescendo devagarinho ali, ó Fungato na caixa Cara, aquele joguinho gostosinho Para você passar o tempo Para você divertir Essa sacada do PT-BR Eu achei sensacional E é o jogo que te prende, meu Se você gosta do estilo Ele vai te prendendo Você nem percebe Quando você vê Você está amarrado por ele Olha, três usuários Também já estão crescendo Agora a gente vai começar a anunciar ele E oito Mas se faz que eu usar uma colher Tudo o lugar certo Claramente, outro lado Uma três cinco Mas se você ensinar Uma três três Outro sete Ótimo Assim que eu quero Uma renda Dv1938 Eu gasto oito Dv1938 Ótimo O que você passou Você precisa pagar A finalização de R$ 209 Nossa, cara Você criou recursos Só de vocês em texto Vou acabar com o site Você ganha dinheiro Mas nós começaremos a chegar Você tem poucos usuários Visitando seu site agora Por isso, você precisa Prestar serviços Para pagar o processo Aumento dos recursos É verdade Escolha o problema Prestar serviços Que você acredita Com o tempo Passa um auto Tá? É só fazer uma esferila Quantos clientes Passa de serviço Você trabalha A classificação Da sua empresa Sobe Que por sua vez Atrai mais clientes Quantos clientes Você decepciona Você trabalha A classificação Cai juntamente Com a nossa equipe Tá? Parabéns Você desbloqueou A opção Prestação de serviço Prestação de serviço É a maneira mais rápida De ganhar dinheiro rápido Sim Antes de uma startup Seja madura o suficiente Mas preste atenção A descrição do trabalho Ao número De funcionários É dominados Tá? Eu foco bastante isso Enquanto que o player Prestação de serviço Você vai fazendo Os projetos Prestação de serviço Para ganhar dinheiro rápido Para as suas startups Os projetos De prestação de serviço Serão atualizados Para a gente Então vamos ver aqui Não, acho que Escolha um projeto De prestação de serviço Quanto melhor Conquire a prestação De serviço Para os clientes Preciso de Reduzar o aumento De um CMS Tá? Realmente Wordpress Com gráfico De 23.000 Essa não é Foi 19.2 Tá? Desenvolvedor HTML Para atualização do site Vamos pagar bem Mas é que eu estou A pagar melhor Vamos jogar HTML Para atualização do site Também Se vier mais fraco HTML Logo para colchão Fazer mais fraco Vai ficar assim Parece que é interessante Um aparelho Legal Tem que ver Bom Mas eu vou estar pensando Só Que que vai gravar Bom Vamos Isso aqui Você vai dar conta Sozinho Então eu vou usar Bastante tecnologia Usabilidade também Tem que bater legal Ali E assim eu faço redondinha Uma estética Aqui Vou usar um estático Para os computadores Tá Vai tentar uma estética Legal também Tecnologia Embarcada Chega aqui E aqui Pronto Chama atenção Mas é que como é um site Que ele tem que ter muita estética Vou focar na estética A gente consegue Será fazer outro recurso Aqui Pode representar Isso Tá Ah eu estou trabalhando Ah né Só tem um cara Não sei não 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 Vamos desenvolver Esse trampo A gente faz uma grana Será que a gente está Precisando de grana Agora Vou ver O site Esse trampo Vamos lá Tomara que dê boa Esse primeiro trabalho Nossa eu não posso virar o ventilador Com o cabo Com o microfone Todo bem Quase Tá quase Vamos ver A tecnologia dele Baixíssima Você tem o rodrigo Rioberto dos Santos Parece o que Foi o show do padrão Obra prima Esse foi bom ou mal Vamos receber o dinheiro Isso beleza Agora vamos voltar a trabalhar No nosso Na nossa startup Ele já está meio Meio chateadão Vamos ver Imagina o perfil Se fossem os usuários associados Um Usar para encontrar o nome Tá Então tem que ter bastante tecnologia Falando da Zika Estética E Lio 25 Pronto Como vai lidar com dados de usuários Como vai lidar com dados de usuários Dá para melhorar aqui Esse aqui é espião Não Não Por enquanto não Cara Esse aqui por enquanto Não preciso Pronto Ficar mais no escritório Até eu poder Contentar Tem 4 usuários No meu site Mas que melhor Agora Eu preciso criar os 4 recursos Depois desse Vai ficar faltando Mais 2 Vou dar uma acelerada Olha A estética não ficou muito boa Não Vai se pagar ainda Minha opção era escrever essa avaliação Com ter um bocês Escolhi mal Espera Eu estou chegando Saúde aqui Perno para o site Por causa da estética Saúdo mensal Menos 189 Putz Ela já está meio chateada Estou sem motivação Vou fazer outro recurso Ainda não vou Tem uma da pai Algumas pessoas gostam Estão muito confundadas Né pai Elas gostam Texto verde Tá E aqui adicionar amigo Não sei Ah tá Eu estou tipo crescendo Ali um site Na rede social Aqui loja de temas Tá Eu vou fazer esse aqui Antes o cara tem amigo O cara vai querer Deixar a página Bonitinha Vamos lá Então tem que ter Tecnologia embarcada Usabilidade também E bastante estética Enquanto eu tenho Diário em caixa Então eu vou tentar Trabalhar na startup Antes de não trabalhar Com cliente Próximo eu pego um cliente Antes de finalizar Vou correr aqui galera Aquela musiquinha ótima Também Tá Cinco anos Tá A galera que confia No seu tempo mesmo Tá Lá Gente Lá 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 Já sabe onde errou Quando você traduz Com o teu site É Sânscrito Para Suáli I Que ele Tem que tirar Do meio dos Os fatos Gente Eu ainda não estou No preview Mas eu preciso deixar Nestação Logo 269 Vizuales Rapaz Que eu dou um salto Ele está triste Agora com a internet Subitivar Ele Caramba Começou a acessar Suáli Começou a acessar IPs Nosso site Você fez ele Excelente trabalho Imagina que eu conseguiria Assim Você não imagina Que eu conseguiria X Isso para lá O importante é manter Os usuários Que você já tem Na hora de criar usuários Para o site É difícil Mas convencer A continuar exatamente Usando seu serviço É algo que vai ficar Cada vez mais desafiador Você deve continuar Respondendo sua startup Desenvolver novos recursos E isso vai garantir Que usar o novo debate Minha dor Ela vai estar crescendo Mas felizmente Eu tenho um encontro Com outro assistente Ah não, esqueci o nome dela Lembrava um Crustracio Ou algo assim Cara, eu fiquei sem meu assistente Sabe que eu não vou pegar Coisa não, cara Eu vou melhorar o site De novo Treinamento desbloqueado Eu não posso contratar ninguém Ele está triste Se eu não sei se eu estiver subindo Em jogo Não sei como animar ele Empresa Minha da empresa Minha da empresa Vai 200 poucos dólares Que bom A gente ainda está no prejuízo Vamos embora Caraca Eu vou melhorar aqui Depois eu faço o próximo Então tecnologia 20 20 10 Usabilidade Tem bastante E aqui eu estou na estética Ah, não Não vai se ela para onde mexa o sangue Ah, eu ainda não tenho treinamento Vai desbloquear se eu tiver um saldo mensal de 200 ou mais Enquanto o console vem salta negativo Tá, deixa eu chegar lá Deixa eu deixar acelerado o timing aqui, cara E aí? 5.2 mano, putz Eu carrego ele funciona só tem que se a gente fabricava um fluido de regra E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos caixar para isso aqui E a gente paga suas primeiras férias Na próxima Ou no primeiro passo Legal A gente pulei E aí? E aí? Ai, pô Tá arrepiado nas férias Eu Arrepiaria Pescaria Tinho no parque Bandia B já torce pra não segurar Mandar ele for Tinho no parque Vai dar uma ajudada Acelerar aqui 1557 horas E eu passo o meu canal Posso se fazer com o que é que é? É só o que é que é? É uma parte que é ingresso Tá na tua vida Não, é aqui que é, porra, não sei se Vípro, só logo, já nem mais Tá Tá Tinho no parque 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 Ah, então eu posso melhorar ali, então eu vou melhorar esse aqui, revisar Cara, eu vou tirar um pouco da estética então, eles reclamaram muito de tecnologia Que bom que tá pra mim revisar né, eu preciso que ele se pague pelo menos Cara, você tá jogando CV, já passou mais de 20 minutos de jogo tranquilo aqui, gostosinho demais Ainda vou criar mais recursos, ainda tenho caixa pra não precisar de serviço externo Revisão pós-mortem Nossa gente, vamos usar habilidade pra isso melhorar Ah, deixa eu ver como que tá o projeto, tá bom, tá com 7.4 ponto Agora, eu tenho detalhes agora, deixa eu ver, não, eu vou pôr uma lojinha nele Uma loja Ih, eu tô trabalhando em outra coisa? Ah, é verdade Agora sim Tá, peraí, 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 tá muito rápido Coloquei um pause ali, tá, vou fazer isso aqui Cara, esse aqui precisa ter tecnologia, não adianta Usabilidade precisa ser boa também A usabilidade precisa ser boa também A estética, né, grava ali Tá, 26 minutos Vamos lá, vamos desenvolver galera Ah, não, 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 calma, peraí Ah, não, 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 calma, peraí É uma lojinha Tá animado, filho, com 560 usuário Mas é que a gente tá com mais, né Tá perdendo aí Ah, mais ou menos motivado Ah, eu quero ir férias de novo também, filho Tá de sacanagem, né Ah E cruzar os dedos, hein? Ah, empolga! Sempre falo em alguma coisa, cara! Ação de R$100,00. Ah, tá. Só o que eu falo. Ação de R$100,00 para o Leap, uma competição de startup. Se inscreva no canal para ter a chance de ganhar R$10.000, olha! A gente falou em glória. Legal, bora! Eu acho que é possível criar o processo de tesoura do nosso assembly, né? A competição de voltar para medir o nosso crescimento. Vamos criar mais recursos e ter que entregar o nosso valor nos seus usuários, tá? Oh, que saldo mensal, velho! A gente foi fazer treinamento, fez um treinamento. Desbloqueado, ó. Desbloqueado, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. com um monte, ó. A gente vai ver mesmo. Ah, tem que ver aí, ó. Aqui aqui… Quer ver, que o deixa eu pensar? Tem uma queda, né, mano? Vou trabalhar nesse aqui agora. Ah, eu acho que tá bom. Um pouquinho mais de tecnologia. É só um equilibrado, né? Ainda não peguei muito isso aqui. Olha, 13 mil usuários, rapaz. Vou ver o canalzão desse salto também, vai ficar maravilhoso. É isso, eu vou ficar esperando até amanhã, né? Tá pausado. Vamos ver, galera, vamos ver. Vou criar mais um recurso e a gente fecha o vídeo aqui em 30 minutos. Achei somente alguém pra tanto tempo. Cara, tô apaixonado. Agora eu vou ficar preso nesse jogo e vou pausar. Opa! Johan Alberg. Alô, você sabe quem sou eu? Desculpa, eu já partiu a palavra de cristal. Se em sua casa não tem graça. Ué, eu sou Lá, obrigado a saber quem é você. E você é, eu sou o João Avelar de Alberg. Isso não me ajudou nem um pouco. Verdade. Tenho certeza de que o nome Indústrias Avelar significa alguma coisa pra você, pelo menos. Ah, eu já me falo de Manfredo Avelar. Espero que o nome do diretor de Indústrias Avelar é Manfredo Avelar, não João. Bom, meu pai faleceu, eu sou o único herdeiro, o poder de Deus do Avelar está nas minhas mãos agora Meus sentimentos, meus pesados Estou preparando o poder de Deus do Avelar Na verdade, estão saindo da morte do seu pai Ah sim, trágico Nossa, o cara é secão, velho É, dá pra ver como você está arrasado O que você quer avisar é que se você tentar comprar o nome de um Avelar, você vai colocar a sá Uhum Vale falar disso, mas eu não vou desistir Veremos Ixi, já tem um inimigo 3 inimigos e 133 usuários, galera Daqui já deu uma queda no rendimento Ah, eu uso habilidade foco Vou ligar o pesquiso agora Ah, parei que ele está enrolado lá Cara, eu não consigo contratar ninguém mesmo Parece que é algo que deu errado Olha o Perk Acho que está tristão já, coitado Beleza Vou colocar uma pesquisa Não, ainda vou Vou investir no site 6.1 Está caindo muito, cara Queria focar no Mediaset Vou publicar conteúdo Ah, eu estou trabalhando outro negócio Eu esqueço que estou sozinho Eu vou colocar um pouquinho Ah, já consegui Ah, já consegui Esse é o primeiro leap Esse vai ser difícil Boa notícias Tem alguém com um escritório para o lugar Para um preço muito bom Esse é muito bom Esse escritório é melhor Esse escritório é melhor Esse escritório você poderá contratar um funcionário E você vai fazer cheiros estranhos Ah, cara O cara é um bom escritório Que legal Vamos lá Um escritório maior Você pode contratar um funcionário Se não entrar Vamos lá Vamos lá Vamos mudar Aí, galera Olha, eu já estava quase finalizando Agora a gente tem um escritório aqui, rapaz Botei minha mesinha ali Uma igreja local Pedir sozinho para arrecadar de género Para os próprios agentes Claro A questão dos bloqueados Pode começar a contratar Eba Você espera que ajudar os próprios agentes É uma boa imagem pública Não precisa ficar assim Deixa eu falar uma verdade Uma valentão que estava em medicamentos de férias Foi um plano delimitado Um salário de 5 vezes maior de 1 Se oferece um período de férias por ano Usando Já tinha um particular dele Vai sair de 5 vezes 5 vezes 5.5 correspondais Caraca Não tem problema, mano Quanto mais caro o método vai aproveitar esse negócio que pode dar. Vamos ver. Quanto mais caro o método vai aproveitar esse negócio que pode dar. Luca, Zoe, Iona, Alice, mais E. País, né? Olivia. Eu gostei da Olivia, cara. E o Luca. Zoe, tá voltando. A Olivia tem uns equilíbrios bem legais. Você vai ser você mesmo. Você conta que a sua vida não será mais solitária. Não sou mais solitário tem você. Ai, que lindo. Mas não, você não me tem. Enfim, lembre-se que as vezes aumentaram, tá? Vem com as sapatos da sua mãe. Não espera. Risca essa rotina de avenida. Ponto é. Não é necessário fazer uma rotina estável. Eu vou vender a cor está. Olha, Olivia chegando pra trampar. Olivia, eu já vou tirar a férias. Você vai segurar aí. Você pode comprar com a sua escritora. Ah, que legal, pô. Caruário. Melhor conforto. Bado branco. Uma estação melhor. Ah, que legal. Olha. Cara, por enquanto é este aqui. Beleza. Vamos trampar a Olivia. Empréstimo. Tá. Vamos fazer um recurso. Depois a gente tenta melhorar os... Vamos pôr esse aqui. Vamos pôr a Olivia pra trampar nele. Ah, começa mandando bem a Olivia. Vamos pôr a Olivia. Tá. Cada um trabalhando no negócio. Eu não vou contratar mais ninguém por enquanto. Vai ser eu e ela se virando. Eu não sei se depois ele vai falar ela. Acho que não, né? Vamos andar ali de férias. 9.80 usuários, né? Vou botar usabilidade, cara. Que droga. Tá, agora eu tenho que revisar ela. Deixa eu terminar o dela, então. A gente trabalha vendo o que aconteceu. Eu vou mandar ele de férias. O cara tá morto, né? Ah, dá pra mandar ele pro treinamento, ó. Agora eu não lembro que eu mandei de férias. Eu dei pausa aqui que eu tô me ferrando. Eu dei pausa aqui que eu tô me ferrando. Eu dei pausa aqui que eu... Pera, eu dei pausa. É, eu não posso. Ele tá... Ah, que eu tô trabalhando em pesquisa. Então, deixa eu treinar ela. Lendo a arte de copiar e colar códigos. Teste usuário pêbado. Assistindo ao fonte do sucesso. Assistindo aos... Cara, que genial. A fonte aqui. Deixa ela terminar ali. Ih, ela parou o serviço no meio, cara. Se eu tivesse um projeto com ela Vou deixar... é, por enquanto não vou por aí não Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui A gente já passou um pouco de meia hora Espero que vocês tenham gostado, cara Achei o jogo sensacional, queria agradecer demais A produtora, que joguinho divertido Um youtuber Pediu permissão para avaliar seu site Ficando aí no YouTube YouTube Vai, cara, manda lá Olha, subiu para o outro cara E ela já subiu também Então é isso aí, pessoal Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, que vocês gostaram do joguinho Gosto do jogo de administração Espero que vocês gostem, cara, o jogo está bem legal Aliás, eu não fui para os preços, né, galera Só um minuto, vamos ver, eu já tenho os preços disponíveis Ele está sendo agora já 22 de janeiro, tá Pessoal, eu estou aqui na página dele Já na Steam, ó Ele está com uma promoção com 3% de desconto Ele está sendo R$26,09, tá Até dia 27 de janeiro agora Preço de lançamento Depois vai para R$28,99, acho que é Mas, cara, quem puder pegar, ó Meu, extremamente leve Gostosinho de jogar Para você distrair um pouco Sem um pouco dos FPS Tudo que você está jogando Cara, o jogo é simplesmente sensacional Depois eu vou escrever uma revisão aqui para ele Escrever uma review, né Amei o jogo, muito bom Muito criativo Quero dar os parabéns para a gente toda E agradecer Agora eu tenho duas versões dele Tem a que eu comprei e tem a que eu ganhei também Que jogo sensacional, cara Espero que os caras, meu Melhorem cada dia a mais Porque o jogo é sensacional Muito bom mesmo, galera Então é isso aí, pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Aquela porrada no sininho Deixa o like para valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Vamos, old gamers Yeah, yeah, yeah Yeah Better off, better off I am wicked, you're insane Tchau